Ataque mortal do Real Madrid, com a bola passando de pé em pé, passando pelos craques Bale faz o terceiro no início do segundo tempo, zero, cruz azul, três para o Real Madrid Veja a jogada, isco, a categoria, o Real Madrid vem para o ataque Benzema para Cristiano Ronaldo, ele já procura o Bale, nas costas da marcação do Pinto Bale faz o terceiro, Rafael Rezende 3 a 0